Bora! Bora gravar um sambinha aí? Bora, né? Sim, bora. Vamos relembrar aqui algumas coisinhas aqui, vamos ver o que que sai. É, lembra a minha época que eu fazia um sambinha na galera lá na Zona Leste. Bora aí? Bora, né? Vamos simular aqui. Vai faltar aquela batucada gostosa, né? No fundo ali. Mas, vamos seguir no jogo aí. Acho que a gente consegue fazer alguma coisinha legal aí, né? Vamos lá. Vem pra aqui, vamos começar o que? Vamos dar uma sensação? Uma sensação pra nós. Vamos lá, então? Um, dois, um. Agora sim. Agora tá bonito. Se for pra me deixar Não deixe, por favor Eu vou sofrer demais Eu vou morrer de amor Não posso resistir A fúria desse olhar Que tenta me partir o mundo Pra mudar o mundo Pra mudar o mundo Esse amor Que vive de sofrer Me diz que terminou Tem que compreender Meu corpo me faz sonhar Meu peito é ter lugar Amante e amigo Meu sol teu abrigo Meu jeito bandido Posso mudar E faço verdade Pro sonho não se aguardar Pro sonho não se aguardar É o teu perfume Eu sou de uma saudade Louca vontade de ter Mas não vou te procurar Acho que não adianta Morrer atrás desse amor Não deixe errar se nem pistar Somente o tempo irá Encontrar Acho que não adianta Correr atrás desse amor Que ela estivesse perto Nesse teu olhar Meu sonhar Meu viver Meu cheiro em outra pessoa Meu pensamento em você Impossível te esquecer Meu amor Meu cheiro em outra pessoa Meu pensamento em você É impossível te esquecer Vamos lá Aqui vou brigar Com sua agenda pra mim Já te vi Bem triste Mas não tão triste assim Me diga Me instiga Me convida pra sair Prometo Que deixo Ai, eu dou um jeito De sair sem te encontrar Sem ela ver A gana De litar na sua cama Ah, não acaba de vez com drama Pois quem ama Não sabe suportar Vamos lá Vamos lá Só maior Pra se dizer Que a emoção Vende coração Faz o coração Morrer de lojão E anunciar Alguém só traz A dor Sou mandação e não Se torna mais relógio Sou vizalada Somente tornar Cabe tudo E virar Amar Amar Amor Amor Assim Será Poder dizer Que o amor É Uma certeza Realidade Sem fim Se perde no canto Calado Aparece o outro No fim Nem esperar Lá, já, lá, já E sentir-se como um outro dia Será utopia ou realidade Querer estar com alguém E se ame assim Será utopia ou realidade Querer estar com alguém E se ame assim E se ame assim Lá, já, lá, já 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 Lá, já